N segmentoAbdomen E como é que é novato? Vamos ver do que é capaz? Novato, novato... Novato! Novato, novato! Novato! Novato, novato! Novato, Novato! Fine! Vai! Vai! Tá bem. Tá legal. As regras são simples, Calouro. Eu vou tentar te jogar pra fora do círculo. E vai tentar ficar por cinco segundos. Pronto? Não anda, Calouro. Não acabamos ainda. Para de me chamar de novato. É pra parar? Do que quer ser chamado? Trolho? O que acham, garotos? Ele tem cara de trollho? Quer saber? Acho que vai passar a ser trollho. Tomás! 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 Eu lembrei do meu nome. Eu sou o Thomas! Thomas! Bem-vindo ao lar, Thomas. Bom trabalho, Thomas. O que que era aquilo? Aquilo, meu amigo. Era um verdugo. Não se preocupe. Está seguro com a gente. Nada passa por esses muros. Legal, gente. Hora de dormir. Bora. Foi uma ótima noite. É uma ótima noite. Agora, vamos lá. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.